A gente costuma dizer aqui que a incubadora foi um divisor de águas para o Cotabox, porque quando a gente começa, está muito perdido. A gente tem só uma ideia e ainda não tem equipe, não tem mercado, não tem cliente, não tem nada. E aí quando vem principalmente uma incubadora do Sebrae, que tem já um nome, que tem uma estrutura, acaba dividindo aí a história da empresa. Uma ideia. Que vira negócio. E muda a sua vida. Sebrae São Paulo apresenta... Conte sua história. A ideia do Cotabox surgiu há mais ou menos três anos atrás, aqui na própria Escola de Negócios Sebrae. Devido a um período que eu passei trabalhando com compras na Receita Federal, e eu vi a necessidade de um sistema para facilitar esse processo. Hoje em dia, os compradores gastam muito tempo tentando achar os fornecedores, e não de fato querendo o menor preço ou o melhor produto. Quando eu vim aqui para a escola, os consultores aqui sempre falaram para tentar achar uma demanda, uma necessidade de mercado, e aí eu tive essa ideia de desenvolver o sistema. Então o comprador foca muito mais em achar esses caras simplesmente do que realmente fazer o que ele deveria fazer, que é conseguir o menor preço, o melhor fornecedor, que melhor se enquadra para a empresa. E é nisso que o Cotabox atua, é isso que ele facilita. Ele faz a ponte de uma forma mais fácil entre a demanda do comprador e os produtos e serviços dos fornecedores. A gente utiliza muito o Cotabox para fazer cotações para eventos, né? A gente antigamente fazia cotação ligando e mandando e-mail, e hoje a gente tem uma plataforma que centraliza todas as cotações para eventos, Então a gente consegue captar vários orçamentos de uma vez só, isso para buffet, audiovisual e também para espaço para alocação para eventos. A participação do Sebrae no Cotabox foi essencial, porque o projeto nasceu aqui dentro, né? Nós nascemos em 2014 junto com a Escola de Negócios Sebrae, eu sou estudante aqui da escola, e logo que eu comecei o curso de gestão de negócios aqui, eu tive a ideia do Cotabox e fui falar com os consultores aqui, com o Zé Marques, que me auxiliou desde então, né? A gente já está há quase três anos de parceria. Então o nosso papel aqui é exatamente acolher todas essas ideias, né? Auxiliar no desenvolvimento inicial desse princípio, que é essa concepção, auxiliar na estruturação e na modelagem desse negócio, para que esse empreendedor, esse potencial empreendedor, consiga, né? Aos poucos estruturando esse modelo de negócio, para que ele venha a se tornar algo potencial. Além dos cursos que a gente teve a oportunidade de participar aqui, né? De design print, de plano de negócios, canvas, que a gente utiliza muito, né? E a própria incubadora, né? A gente foi o primeiro projeto incubado aqui da escola, no primeiro ciclo de incubação, e até hoje a gente utiliza o espaço da incubadora para trabalhar, para fazer reunião, para fazer networking, que é muito importante para a gente aqui. Hoje a gente conta com aproximadamente 300 clientes na nossa base e a gente cobra mensalidade de R$ 70 por mês de cada cliente para estar dentro do sistema e poder fazer as compras e as vendas deles lá. Nosso objetivo é ser a maior plataforma de cotação e compras do Brasil, né? para conseguir, principalmente, atender micro e pequenas empresas que têm essa demanda mais latente e fazer com que elas consigam otimizar o processo de compras dela e vender mais pela plataforma. Então a ideia é que a empresa consiga fazer as duas coisas com o nosso sistema. E esse é o nosso objetivo. Eu sou o Giuseppe Casarino, do Cotabox, e essa é a minha história. Eu sou o Giuseppe Casarino, do Cotabox, e esse é o nosso interessante. Eu sou o Giuseppe Casarino, do Cotabox, e este é o nosso sistema. Isso é o meu production. Eu sou o Diá loco. Eu sou o Gostadino, do Cotabox.